Categoria Mense Fisic Clássico Sênior Classe 3 Atleta número 22, Ramires Cherubim, time Flores Número 28, Luan Monte, equipe Lucas Lage 29, Rodrigo Mendes, FC mais time Número 30, Thales Cave de Souza, equipe Rafael Mota 31, Vanderson Medeiros, equipe Highlander Como você também é 39, Mateus Luan Santos ML Team 55, David Pereira Equipe Nawell Sanchez 55, David Pereira Equipe Nawell Sanchez 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto